Ama, mama, remar, amar. Parecem palavras soltas, desconexas, mas que no contexto da exposição Mover o Corpo, fotografar a alma dos fotógrafos Guido Brasil e Tainá Bittencourt, com imagens aéreas de André Favário, se movem e se conectam no amplo e profundo sentido. As palavras formam um mosaico e traduzem todo o sentimento que deságua no movimento do outubro rosa. Ama é o nome do flutuador lateral da canoa havaiana, peça responsável pelo equilíbrio da embarcação e, segundo a tradição, representa a mulher. Ama remete às ações realizadas por amor por todos os participantes da remada rosa. Mama é a vida. É o peito que alimenta, que conforta, que seduz e simboliza lutas e vitórias. É o colo que nos acalma nas derrotas, nas horas de dor e sofrimento. Mama simboliza o gesto de encarar a vida de peito aberto, assim como fazem os praticantes da canoa havaiana, que enfrentam os desafios do mar e o dia a dia de suas vidas. Remar é uma filosofia de vida que difunde e une a prática esportiva ao ar livre e promove a integração com a natureza e vida marítima. A canoa havaiana proporciona o contato com a natureza e valoriza o trabalho em grupo, estreitando os laços de amizade e companheirismo entre os praticantes. Amar é a síntese de tudo, o sentido da vida. É o amor na melhor definição do apóstolo Paulo que disse Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o mais importante é o amor. A exposição fotográfica que o Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro e o Mover Movimento Viver Apresentam pretende mostrar através de fotos a atitude dos atletas de canoa havaiana, tendo como cenário as belas paisagens da Baía de Guanabara, que apoiaram a causa do Outubro Rosa e se doaram para dar força a quem descobriu que tem câncer de mama ou está em fase de tratamento. Através das lentes dos fotógrafos, pretendemos indicar que pelo esporte é possível alcançar a vitória contra o câncer.